Olá, galerinha do YouTube! Começando mais um vídeo aqui no canal, gente! Gente, hoje trago um vídeo diferente, é um vídeo que eu coloquei aqui no YouTube para vocês assistirem, com duas opções, eu interagir com vocês e saber pratos de onde vocês moram. Então, as meninas deixaram os pratos de sugestões aqui no vídeo anterior, hoje eu fiz um deles, que é a Chica doida. A Chica doida? Se ela é doida, eu não sei, gente. Mas que eu estou doida para fazer essa Chica doida, eu estou, porque parece ser uma delícia. Quem deixou esse prato de sugestão foi a Meire. A Meire é uma pessoa que sempre está aqui no canal, está sempre interagindo e está sempre aprovando aí minhas ideias, né? Que tem algumas meninas aqui do canal mesmo, de vocês, que eu tenho contatos e eu sempre converso sobre minhas ideias aqui no canal, então bastante gente aprovou. Eu estou aqui no fundo porque lá na frente está muito barulho e foi muito difícil gravar o vídeo, então eu vim fazer a abertura aqui do vídeo. Então, gente, quem quiser participar, também pode deixar aqui embaixo a sugestão, vocês deixam a sugestão de prato, né, típico das cidades de vocês, de onde vocês moram. E se me autorizarem, também deixo o nome de vocês aqui, menciono vocês aqui no canal para todos saberem quem foi que sugeriu o prato do dia. Então, a Meire, ela é de Goiânia, esse prato é típico de Goiânia. Agora, no friozinho, gente, caldo é o mais pedido, então resolvi fazer aí o caldo. Se chegou por aqui, sejam bem-vindos. Já deixa o joinha, galera, que ajuda bastante na divulgação. E é isso aí, gente. Bora lá, Patica doida? Bora lá. Galera, que eu vou começar pelos ingredientes. Linguiça calabresa picada, bacon picado. Esse aqui é para temperar o frango, então aqui tem cominho, chimichurri, orégano e colorau. Aqui tem uma espiga grande cozida, sal, cebola. A cebola aqui eu vou dividir com o frango e com o restante da receita. Tem salsa cheiro verde, tem o milho cru, aqui são quatro espigas pequenas de milho cru, já cortadinha para a gente bater no liquidificador. Tem alho, tem queijo, aqui é a mussarela, eu ralei no processador manual. Tem azeite e temos o frango. Então, antes de mais nada, vou deixar tudo preparadinho para começar a receita. Vou refogar o frango e depois bater o milho cru com água no liquidificador. E temos também uma colher de manteiga. Então é isso, gente. Vai ficar tudo na descrição do vídeo. Vou deixar para vocês todos os ingredientes. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Gente, aqui já refuguei o frango Tá gostosinho, hein? Vou separar e vou bater Agora vou bater o milho com a água O milho cru, tá? Gente, então aqui Tá o milho batido e coado O bagaço não vou usar, tá? É descartado Eu vou deixar o milho aqui Junto com o frango aqui reservado Pra usar no final E agora em outra panela Vou usar o restante dos ingredientes A manteiga E aí E aí E aí E aí Gente, depois de bem fritinho, refogadinho, colocar o caldo do milho que foi feito ali no liquidificador. Agora vou colocar o milho cozido. Tem que ficar mexendo para não colar no fundo por causa do milho, então tem que ficar mexendo. Aí agora vou adicionando aos pouquinhos. São 15ml de água, vou adicionando aos poucos. 20 minutinhos. Tá ficando bem grossinho já, sempre mexendo para não grudar no fundo por causa do milho, para não colar. Então sempre mexendo e agora vou acrescentar o frango. Aqui eu não coloquei sal, porque aqui eu já coloquei sal. E aqui tem a linguiça e o bacon que já é meio salgadinho, né? Então o sal aqui vai dependendo aí do gosto. Eu não gosto muito de coisa salgada não. E agora vou colocar o frango. E agora vou colocar o frango. Aí ficou bem grosso, então eu vou colocar mais água para ficar mais caldinho, né? Então em total deu 650ml de água. Vou colocar a salsa com cheiro verde. Vou deixar mais uns 5 minutinhos e vou desligar e vou mostrar para vocês como ficou essa chica doida. Você que é mais doida, sei ela, sei eu, viu? Mas o cheiro, velho, o cheiro tá uma delícia. Hummm. Gente, olha isso. Ignorem a louça, tá? Porque a louça tem que lavar. A vida é real, galera. Olha isso, cara. O queijo é por último, por isso que eu não coloquei dentro da panela. Vou colocar direto no prato. Quando tiver frio, quiser esquentar no microondas, esquenta. Se quiser põe no forno, esquenta. Põe no forno. Mas o queijo derreteu aqui com o calor da chica. Vamos ver se essa chica é doida mesmo. Então, bora lá, gente. Calma aí. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tá comendo bem, hein, fia? Que o negócio é gostoso. Então é isso aí, galera. Foi no Chica Chica. E quem gostou, não esquece de dar o joinha. Se inscreve aqui no canal. Ah, o negócio vai longe aqui. E sejam todos bem-vindos. E obrigada a todos pelo carinho de sempre. Obrigada a quem mandou a receita. Beijos. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau.